Fala pessoal ligado no canal A Casa 1895, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Dickens, sejam muito bem-vindos a mais um Providocinho. Hoje pessoal, graças a uma nova lista feita por mais um dos nossos maravilhosos membros aqui da casa, a Bruna Souza, ela trouxe pra gente hoje 5 melhores animações disponíveis pra você assistir hoje na Netflix. Então vamos lá que tem só coisa boa nessa lista. Realmente ela garimpou bastante a Netflix e encontrou bastante animação muito, muito, muito boa com histórias envolventes, personagens cativantes, então vamos embora partir pra nossa primeira dica de hoje. Bom pessoal, partindo pra nossa primeira dica, vamos falar de Midnight Gospel, que é do mesmo criador do nosso tão amado Hora de Aventura. Bom, o Midnight Gospel, ele conta a história de Clancy, que ele é um podcaster, que ele viaja pra outros mundos, outros lugares, pra conversar com seus entrevistados, né? E é engraçado porque esse Clancy, ele tem algumas coisas, né? Algumas características dele bem únicas, assim, tipo, ele coleciona sapatos, e ele guarda, né? Todas essas suas experiências com os seus entrevistados pra passar mensagens muito fortes, assim, é um desenho, uma animação que ela trata de assuntos bem polêmicos, assim, como luto, dores emocionais, uma viagem também muito de autoconhecimento, né? E são assuntos que é difícil você ver uma animação tratar de uma forma tão boa, tão leve e tão, assim, extrovertida, sabe? É uma animação que quando eu acabei pegando essa lista por parte da Bruna, eu não tinha visto e quando eu assisti, eu fiquei bem surpreso com a qualidade dela. Tanto a qualidade técnica, quanto também com as mensagens que passam durante essa série. Então você passa, você pensa assim, cara, isso daqui pode ser visto tanto por um adolescente, quanto também por um idoso de mais de 70 anos, porque pode ter alguma coisa a agregar, sabe? Traz muitas reflexões muito interessantes e é muito bem feita. Recomendo muito vocês assistirem. E é isso. Vamos lá, vamos partir pra próxima dica. Bom, pessoal, indo agora pra nossa segunda dica de hoje, vamos falar de Carol in Tuesday. In Tuesday, né? Carol in Tuesday, mano, é isso aí. E é que é Brasil. Aí ficou horrível. Bom, essa animação é dividida em duas partes, tá? E essa animação acompanha a história de duas garotas que elas se unem pelo acaso ou pelo destino. Quando você vê as duas juntas, você pensa assim, puta, mas as duas fazem uma dupla maravilhosa. Então fica muito essa coisa na sua cabeça, se foi muito o acaso ou o destino que juntou as duas, tá? E elas se juntam pra fazer o que mais gostam, o sonho de cada uma, que é música, né? Cantar, que é performar, né? E a história, ela se passa numa colônia que ela é construída em Marte. Porque a Terra tá quase inabitável, né? Tá sem recurso e tudo mais. Então, tudo isso se passa numa colônia em Marte. E é muito, muito, muito legal essa série, essa animação, no caso, porque ela retrata de assuntos que são muito pertinentes à nossa realidade hoje. Então, fala de violência, violência policial também, política, indústria musical. Então, ela acaba abordando muitos temas que são extremamente atuais, que são extremamente... que nós vivemos hoje, né? E é incrível, é incrível. Ele consegue transmitir uma mensagem pra quem tá vendo de que tudo aquilo você também consegue encontrar hoje em dia. Você também consegue encontrar isso na sua realidade, nos seus noticiários, sabe? Você não precisa ir muito longe pra pensar naquelas coisas acontecendo em outro lugar. Não, isso acontece também perto de você. Por mais que triste que isso seja, sabe? Então, é mais uma animação que causa aquele tipo de reflexão na gente. Também é muito bem feita, muito bem escrita. Você pega muito a carisma das personagens e você compra muito o sonho e também a parceria que elas fazem, né? Então, é maravilhoso, é uma animação must... Meu, você precisa assistir. Precisa mesmo, é muito boa. Assistam. Bom, pessoal, indo agora pra nossa terceira dica, nós vamos falar de Violet Evergarden. Evergarden. Bonito nome. A Violet Evergarden, contando um pouco sobre a história da animação, ela é uma garota que foi criada desde o começo a ser uma máquina de guerra. Só que ela se vê perdida e totalmente sem propósito depois que acaba a sua última batalha. E durante essa última batalha, ela acaba perdendo os dois braços dela, que são substituídos por próteses metálicas. O que acontece é que depois de vários acontecimentos que vão rolando na trama, a Violet começa a trabalhar pra se recuperar mentalmente numa empresa que ela é encarregada de criar memórias, auto-memórias, escrevendo cartas como se fossem auto-memórias pras pessoas. E essas cartas de auto-memórias, elas transmitem sentimentos pras pessoas. É algo bem louco, é bem interessante mesmo. Quando vocês assistirem, vocês vão entender melhor. Talvez não tenha ficado tão bem explícito aqui, mas é algo bem fantasioso, mas que você compra bastante a ideia, tá bom? E o intuito da história que a gente tá vendo é a busca da personalidade da Violet, né? O autoconhecimento da Violet durante os episódios que são passados. Então, assim, de toda essa lista que eu vi, esse foi o que mais me pegou, assim, de fato, emocionalmente, sabe? Eu me emocionei bastante assistindo. É uma animação que ela brinca bastante com os sentimentos de quem assiste, porque autoconhecimento é algo que a gente busca durante toda a nossa vida, né? E você vendo um personagem, né? E a gente já viu isso em muitos filmes, em muitas séries, às vezes é aquele personagem que sempre foi criado pra ser casca grossa, não sei o quê, mas aí ele tem que mudar isso pra ser um cara mais formal, pra ser um cara que tem empatia, que tem amor ao próximo, né? Eu posso citar aqui como exemplo o filme Cão de Briga com o Jet Li, né? Cara, é... Mas a forma com que é retratado nessa animação, ela conseguiu, mesmo assim, me cativar. Porque ela conseguiu transmitir isso de uma forma diferente, né? Você pegar um tema e conseguir tratar ele de uma forma diferente, mesmo ele sendo bastante batido, é muito louvável, é muito louvável. Então, é uma animação que eu recomendo pra caramba. Eu já recomendo, inclusive, pros meus pais assistirem, porque, como eu falei, autoconhecimento é algo que todos nós buscamos. E é sempre uma luta diária, até que a gente consiga, de fato, sentir que a gente tá se conhecendo mais, né? Então, é incrível, assistam, é maravilhosa. Eu chorei muito, e é isso aí. Bora pra próxima dica. Bom, pessoal, indo agora pra nossa quarta dica. Vamos falar de Ajin. Ajin são seres supostamente imortais. Está confirmado que existem 46 deles pelo mundo e 2 no Japão. Mas, provavelmente, há outros ainda não descobertos. Afinal de contas, não há como saber, a não ser que eles morram. É um Ajin. É um Ajin. Então, era... era verdade. Ajin, pessoal, eu já posso dizer que ele é uma animação que trata muito, assim, muito forte no cerne da animação, tem muita crítica social, sabe? Principalmente relacionada às minorias, hoje em dia, da população. E é muito engraçado da forma como ele trata, né? Mas, vamos falar primeiro da história, né? A história, a gente acompanha o personagem Kei Nagai, que, depois de sofrer um acidente, ele descobre que ele é um Ajin. E o que que são Ajin's? São criaturas que possuem um alto poder de regeneração, né? Então, são consideradas quase, tipo, imortais, né? E, a partir daí, a gente vai desenrolando a história a partir, sempre, do ponto de vista do Kei Nagai. Por que que essa história, ela trata tão bem, assim, essa forma, né? Todo o contexto que vai girando a história, que ela vai percorrendo, ela vai trazendo muita carga relacionada a essas críticas que eu te falei, né? Então, ela vai sendo levada com uma... sempre com uma pontada que você vai sentindo que isso acontece na realidade também, sabe? Então, é muito boa essas pontadas. É tudo feito de uma forma bem natural, não é aquela coisa muito escancarada pra ficar jogando muito na sua cara. Não, é feito de uma forma bem natural, muito legal de se ver, assim, tipo, faz parte do contexto, você compra a ideia do contexto da animação. Então, é incrível, é muito bom mesmo. E é bem legal e bem diferente como essa animação é feita. Ela muda um pouco a estética 3D e passa por 2D, assim. É uma coisa de louco. E talvez no começo você fique com aquela impressão, assim, do tipo, cara, mas não consegui pegar muito bem essa ideia, sabe? Talvez não tenha ficado tão bom, assim. Mas, muito pelo contrário, depois que você começa a assistir, você vai vendo os traços da animação e você vai falando, cara, é muito mais bonito do que eu imaginei, sabe? Então, é muito boa, é uma animação realmente incrível, muito boa de assistir, muito legal. Tem várias batalhas, uma ação, assim, bem desenfreada mesmo. E, com certeza, compensa muito você assistir. Bom, pessoal, partindo agora para a nossa quinta e última dica, vamos falar de a frequência Kirlian. O 30 de abril de 1987 se emitiu o último programa de frecuencia Kirlian durante a franja de trasnoche de la 96.6, em Ingeniero Kirlian, Buenos Aires. Según os registros oficiales, Kirlian não é uma cidade real. Não aparece em nenhum mapa, planeamento regional ou catastro. Existem mais de mil horas de audio que registran quase dois anos de programação nocturna e provam o contrário. 30 anos depois, e depois de quase uma década de investigação e restauração desse arquivo, a frequência Kirlian voe ao ar. Bom, vamos lá, pessoal. A frequência Kirlian é um dos... da lista que a Bruna mandou para a gente. Essa animação foi a que mais eu me identifiquei, assim, por conta da forma com que ela é levada. Ela é uma animação que tem muita... ela pega bastante referência, principalmente, dos contos do H.P. Lovecraft e também do Stephen King, tá? Então, como é que funciona, né? A história, ela gira em torno de uma rádio, que ela só transmite de noite, né? E o locutor, ele conta sempre histórias macabras que acontecem na cidade de Kirlian, que é uma cidade que existe no interior da Argentina. Isso, no caso, contando do... bem ficcional, tá? Não existe. Só que é o seguinte, essa cidade, é... todo mundo que escuta a rádio, elas conhecem Kirlian, tipo, já ouviu falar, ou conhece alguém de lá, mas nunca foram, nunca sabem chegar até lá. Então, ela é uma série muito de... essa animação, ela leva muito pro suspense, assim, sabe? Você consegue captar toda aquela essência daquele mistério do Lovecraft, dos contos de Lovecraft, né? É uma série que ela pega muito aquela coisa do sobrenatural e você, quando vai assistindo ela, você vai percebendo que ela subou um pouco da fonte, tanto de contos do Lovecraft, quanto também de algumas obras do Stephen King, sabe? Então, é muito bem feita, é muito bem feita essa animação. Eu não imaginava que seria tão boa assim, quando eu vi a sinopse dela, eu não tinha dado muita moral pra ela, não, mas quando eu fui, de fato, assistir, ela me surpreendeu muito positivamente de todas as cinco aqui que eu contei aqui pra vocês e que a Bruna, ela recomendou. Todas elas são muito boas, mas essa, pra mim, se destacou super porque também eu gosto muito de terror, muito de suspense e ela pega muito essa essência e traz pro espectador de uma forma muito gostosa de se ver, muito bom de se acompanhar. Então, cara, dica mais do que válida, muito boa mesmo de assistir, espero de verdade que vocês gostem dessa. Então, é isso, pessoal. Mais um Clube dos Cinco terminando por aqui. Mais uma vez, deixar o nosso muito obrigado aqui pra Bruna por ter nos ajudado, contribuído com uma lista maravilhosa dessas. Então, cara, muito obrigado, Bruna. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de deixar o like aqui embaixo, sigam a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão na descrição. e comentem aqui embaixo o que vocês acharam das nossas dicas, quais dicas vocês querem ver aqui no canal. A gente tá sempre acompanhando aqui os comentários que vocês colocam, tudo bem? Beleza? Então é isso, eu sou o Marcelo Dickens, espero que vocês tenham gostado e... até mais. E aí E aí E aí E aí E aí